1, 2, 3 e já! Nossa, salve de verdade, goleia, teus gérons, vou pegar ali Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Aí, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal? Hoje eu não ia gravar, porque eu tô um pouco carente, um pouco triste pelo fato de estar longe dos meus pais, sabe? Apesar de que parece que eles estão bem lá eu tô um pouco nervosa com isso tudo que tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai passar, o pior já que já passou, né? Mas, sei lá, eu acho que até eu não ver eles, sabe, assim, não abraçar, não ver que estão bem o coraçãozinho não acalma Mas vou começar a gravar um vídeo mesmo assim, tá? Se Deus quiser, as coisas vão melhorar e logo a gente tá bem próximo de quem a gente ama e vamos abraçar todo mundo, beijar todo mundo e agradecer a Deus por isso tudo ter passado Tô com o computador ligado aqui porque eu vou começar a editar um vídeo Acabei de me maquiar e daqui a pouquinho eu tenho consulta com o meu doctor dos meus peitos Quando eu viro pra baixo, assim, eu vejo essa montoeirazinha aqui, essa bundinha aqui, ó, eu nem me acredito que isso aqui é meu, mulher do céu Ai, meu Deus do céu Essa cor aqui é a cor que eu mais uso ultimamente, né? Porque tem feito tanto calor aqui E aí eu não... eu tô sempre de sutiã cirúrgico, né? As meninas perguntaram sobre o sutiã cirúrgico Vamos misturar todos os assuntos Sabe que aqui a gente vai falando conforme eu venho nas ideias, né? As meninas me perguntaram do sutiã cirúrgico Gente, eu vou ficar três meses com o sutiã Eu tenho dois sutiãs aí eu vou me revezando Lava um, bota o outro, lava um, bota o outro E eu não tô ainda autorizada a ficar muitas horas Um período maior sem isso daqui Isso daqui funciona como um curativo, né? Ele prende ali o seio Porque a parte, a sutura, os pontos externos Eles fecham rápido Mas os internos não, né, gente? Porque imagina, é aberto É bem estressalhado ali dentro, né? Estressalhado não é um modo muito bonito pra falar Mas é o que acontece Então o sutiã, ele comprime o negócio E ele faz isso aqui cicatrizar Além de cicatrizar no lugar A pressão que ele faz aqui Ele melhora, ele estimula a cicatrização, né? Então o sutiã funciona como um curativo mesmo Por isso que a gente não pode ficar sem E tem que seguir certinho a recomendação médica Eu ia aí hoje no final do dia Lá no consultório dele Só que pra me preservar A gente decidiu fazer Tentar fazer online Então vamos ver como é que vai ser, sabe? Eu achei melhor assim também Pra eu não precisar ir até a rua Não sei o que Sabe que quando a gente faz uma cirurgia Uma coisa assim A imunidade baixa um pouquinho também, né? Mas eu já tô bem Então... É, mas eu acho que é melhor fazer em casa Então entendeu, né? Então daqui a pouquinho Agora são... Nove horas Daqui a pouquinho Às dez horas Eu marquei com ele Minha consulta online Pra mostrar pra ele o resultado Como tá E tirar algumas dúvidas E vamos lá pra mais um vídeo Me acompanha aí Uma coisa boa Disso tudo É que a gente Voltou a ouvir Barulho dos passarinhos A essas horas aqui Tá uma movuca de gente Na praça De carro De escola Tá ouvindo? Eles estão bem livres, né? Tem até uma borboleta aqui, ó Ah, acho que não vai dar pra ver Mas olha o tanto que tá seco Essa terra, gente Ó, não chove Não chove mais Não sei o que tá acontecendo Tadinho dessas plantas, né? Gente do céu Como... Oi? Oi? Como o Henrique tá ocupando agora A mesinha aqui Voltou, na verdade, né? Porque ele ocupava essa mesinha Quando ele trabalhava em casa E agora tá aqui Então eu coloquei aquelas coisas Que estavam lá Aqui E olha como ficou mais bonito aqui Tu também acha isso? Lembra que essa Essa florzinha aqui E esse Quadro Estavam lá onde o Henrique está agora E aí eu coloquei pra cá E eu gostei tanto Desse cantinho ali Assim, agora Olha Que lindo, né, gente? Eu amei Tu gostou também? Só esse daqui É lá do banheiro Passei aqui ontem Porque o Henrique Tá muito fedorento Ai, eu esqueci de tirar Mas tá maravilhoso Esse cantinho, né? Ai, eu gosto de branco Sabe? Branco Verde Planta Amo demais, assim Tudo mais clean Na verdade, é isso Eu gostaria de morar No meio do mato, né? Como eu moro em apartamento Que não tem sacada A gente vai enfiando planta Olha meu orapronobis Olha o tamanho desse orapronobis Aqui a gente tem um espelho, né? Então ele não tá tão cheio assim Mas olha que lindo, gente Olha Tá enorme, né? Lindo, lindo, lindo Então a gente tem E esse aqui eu acho que morreu Esse bonsai aqui do Henrique Eu acho que se foi Secou muito, ó Que pena Tava tão lindo Esse aqui morreu Eu acho que esse bonsai aqui morreu Na verdade, quando o Henrique ganhou da empresa Ele já tava assim Não era verdinho essas folhas, sabe? Eu acho que se tivesse Sei lá Se tá morto Porque eu acho que se tivesse morto Essas folhinhas teriam caído, né? Mas tá assim Acho até feio quando tá assim Não tem vida, parece, né? E esse aqui também morreu E eu precisei trocar Mas vai aonde pra comprar? Não vai lugar nenhum Então as florzinhas estão aí Mas eu gosto muito desse Desse cantinho E tipo essa aqui Que é de bambu, sabe? Esse aqui, ó Que a minha mãe fez isso aqui De bambu É o meu predileto Porque essas folhinhas Eu não sei o nome dessa planta Dessa folhagem Mas essa folhagem aqui Ela cresce muito E não precisa muito de cuidado Tipo, eu esqueço de colocar Aguinha nela E ela tá sempre linda Gosto demais, né? Tô falando gosto demais Gosto demais Mas é verdade Gosto de verdinho Gosto de branco E árvore e plantas Assim me traz paz Tô aqui esperando O doutor me chamar Na consulta Tchau Ih, gente do céu Com o Henrique em casa Eu esqueço de gravar Eu tava na consulta Com o doutor Deu tudo certo A internet colaborou Eu mostrei pra ele A minha cicatriz, né? Tá bem fechadinho Ele disse que a cicatriz Parece já que Eu tô operada De seis meses De tão bonita que tá Eu acho que até nisso, né? A alimentação certinha A água Isso aí contribui, né? Pra aceleração Do processo de cicatrização Aceleramento Você é o que fala? Ou aceleração? Não sei Aí a gente tava lá De sutiã Novamente Mostrando pra ele Minha cicatriz Aí a gente tomou café Minha língua tá preta E agora eu vou fazer O almoço Mas ele finalmente Me liberou pra eu Dormir mais tranquila, né? Porque eu tava assim Só de barriga pra cima E aí acaba doendo as costas Então agora já consigo me virar Bonitinho Tranquilex Eu tô muito feliz E... Ainda continuo com o sutiã, né? Por três meses Mas no mais Tudo certo Hoje eu vou fazer uma Uma abóbora Que a mãe me deu aqui Pra não estragar Eu vou cortar a tampinha da abóbora Colocar ela na airfryer Que tá lá em cima Meu Deus Olha o tanto de pó Que tem aquilo lá, meu Jesus amado Nem parece Meu Deus, amor Olha Ai, ai, cabeça Olha Sem Alessandra em casa Essa casa não é nada Tô sem erguer meus braços Sem fazer faxina Né? Não fala nada Eu não Não fala nada Tô de olho que tu tá passando pano Só onde passa a procissão Isso aí Não, mas é que eu acho que faz tempo Que eu não subo ali pra limpar Mas eu vou pegar aqui a airfryer E vou colocar abóbora nela Não vou fazer no forno Eu vou deixar ela cozinhar um pouquinho Com azeite e sal E vou colocar um molhinho dentro O almoço de hoje vai ser bem especial Aqui eu fiz um molho, tá? De carne moída Gente, especial Porque não é sempre que eu tenho aqui em casa Que eu faço essas coisas, sabe? Que eu sou bem do basicão, assim Quase não faço nada Só que lembra que eu mostrei num vídeo pra vocês Que eu queria enfiar essa abóbora dentro da carne Que o Henrique tava fazendo E ele não deixou, né? Porque ele disse que era muita coisa Pra enfiar dentro do forno Tudo bem Aí Eu cortei agora aqui, ó Na verdade o Henrique cortou, né? Porque eu não tô fazendo força E aí a gente tirou o miolinho, né? Agora eu vou jogar um pouco de azeite aqui dentro Salzinho E vou fazer na airfryer Então eu... Pera aí Eu coloco azeite e sal Aqui a gente colocou Papel alumínio aqui embaixo Aí eu pego isso Coloco aqui dentro E coloco aqui Na potência máxima, tá? Ó, tá vendo que tá no 200 por 30 minutos, tá? E aí eu deixo isso daqui Até cozinhar bastante E depois quando estiver pronto A gente larga o molho cozido aqui dentro E eu já tinha ligado Coisa de Ana Maria Braga De primeira viagem Já tinha ligado sem nem colocar o azeite Vou usar esse aqui, ó Tá? Porque o outro que é de oliva aqui em casa Eu tô meio enjoada Não sei se esse aqui vai ser diferente Vou colocar bastante, ó Pera aí que eu vou... Porque a gente é chique Só... A gente só tem preguiça mesmo Será que tem aqui? Aquele negócio? Que negócio, pessoal? Olha a bagunça Achei, ó A gente tem todos os acessórios aqui em casa Só que a gente não usa Pera aí que eu até vou lavar Porque deve estar cheio de pó A gente tem tudo e mais um pouco Só que a gente não usa Tu também é assim? Ai, gente, sei lá No basicão a gente sempre que funciona Ó, untei bastante de azeite Vou colocar um salzinho aqui E eu como não sou boba nem nada E amo páprica defumada Eu vou largar uma páprica defumada também E parece que quanto mais sal tu coloca melhor, né? Porque ele não absorve tanto sal isso aqui Não sei se é coisa da minha cabeça ou não Tem um pedação que o Henrique deixou aí dentro, ó É a tampinha Não ia botar fora a tampinha, né? Pera aí que eu vou largar um pouco da páprica Essa páprica aqui Que é dessa marca da Karpinski Que eu ganhei Já acabou E aí a gente comprou lá no mercado público Quase que 500 gramas disso aqui Então eu vou largar aqui E deu Agora sim a gente pode ligar Aí vamos lá Voltamos à fase inicial Potência máxima, 30 minutos E era Wilson E a mãe nos pediu Ela nos deu abóbora Mas mandou a gente guardar a semente pra lá plantar E olha que pouquinho a semente, mãe, que veio nisso aqui Essa é a semente gordinha Ela queria semente gordinha É verdade, amor E aqui não é gordinha, é magrinha Ah, mas tem que ver as magrinhas pra tirar Mãe, ó Vou te mandar essas aqui, mãe As magrinhas Caiu no chão Olha se a Alessandra deixar Todas, ó Mas já tá Tá gordinha, amor Tá gordinha Pelo menos vai plantar Gente do céu Olha que coisa mais linda Que ficou esse almoço de hoje Eu coloquei aqui aquele joguinho Que eu ganhei Que eu mostrei pra vocês De uma seguidora Aí eu fiz aqui Salada de alface com tomate Arroz branco Orégano Aqui é só enfeitezinho, né? Tomate E a minha abóbora com molho branco Olha isso Olha o tanto de queijo Que eu coloquei aqui dentro, gente Ah, eu não sei tu Mas eu tô muito orgulhosa Que coisa mais linda, amor Tu gostou? Vem aqui olhar Que tu nem viu Vem aqui olhar Vem pertinho Gostou? Tá lindo, né? Tá lindo Quero comer agora Coloquei aqui ao redor Um molhozinho também Pra gente raspar o prato Ai, eu amei Eu amei Eu não... Que besteira, né? Mas eu não tô acostumada a fazer Montar prato Assim, montar mesa Tudo colorido Tudo bem bonito Falta só uma aguinha pra colocar aqui, ó Porque isso aqui é um porta-prato E um... Aqui também, amor Que é um pra colocar um guardanapo, né? Também a gente não tem Mas daí fica de enfeite Olha que lindo Vai o quê? Um guardanapo de papel Vai trazer um guardanapo de papel? A gente tem que comprar de... Nick, meu filho Tá sempre aqui embaixo A gente tem que comprar de... Falta talheres Coloca aí dentro, meu amor Pessoal, aquele que arruma a mesa Aqui de casa E esquece dos talheres E os funcionários que arrumam a mesa Deixa eu ver Os funcionários Ai, que lindo Os funcionários ali que arrumam a mesa Tem até a argolinha, ó Demais isso E olha o detalhe Coloca aí Ai, gente, tô encantado Que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Esse é meu Ai, pra você levantar Olha que amor Bom almoço Essa rotina Com nós dois em casa A gente só pensa em comer Coloquei aqui agora O Henrique colocou, né Esse Harry Potter Eu não gosto Menina Será que eu sou a única pessoa Que eu não... Que não gosta de filme? Eu não gosto de filme Não gosto de série Olha o estado Eu sou muito agitada Tipo, pra eu parar ali Pra assistir alguma coisa É muito difícil Ai, a gente tava assistindo um filme Que eu acho que é Garotas Perdidas Que é uma mãe Que a filha dela some Daí a mãe vai sozinha Eles vêm dar os mistérios Porque a polícia não faz nada Não gostei Ai, do meio pro final O Henrique já trocou o dano E colocou nesse daí E eu acabei dormindo um pouquinho Mas agora ele foi na padaria Não é padaria É um mercado Que tem padaria também Aqui do ladinho Esse que é o problema Antes a gente saiu de casa Pra comprar comida Tipo, no mercado maior, né Agora Nós estamos muito pertinhos A gente só abre o portão E vai aqui do lado Nessa senhora Que eu já falei pra vocês Que ela faz Tipo, um mini mercado Como se fosse um mercadinho De bairro, assim, de interior E ela realmente veio do interior Então pra nós Tá muito mais prático E ali E é uma besteira Porque daí a gente come, 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 né Eu vou Eu vou esquentar uma água Aqui no café E eu vou esperar pra ver Que é que o Henrique Vai trazer lá da padaria Pra gente comer Vamos fazer um desafio Quando Acabar esse negócio Quando tudo normalizar Quando todo mundo Voltar pro trabalho Quando todo mundo Ir pra escola Eu preciso voltar A me alimentar bem certinho Nas quantidades, tá Não tô falando que eu tô Exagerando muito Na saída Da quantidade Tipo assim Eu tô comendo saudável Na maior parte do tempo Mas eu tô comendo Em grande quantidade E eu preciso voltar A comer na quantidade certa Uma pra me desencher Da minha cirurgia E outra pra voltar O pique de antes Que com certeza Nesse tempo em casa Eu vou engordar Porque a gente tá comendo Bastante carboidrato Assim que tudo normalizar Vamos fazer uma Um desafiozinho aí Vamos Vou esperar aqui O Henrique Pra ver O que ele vai trazer Pra gente E que gostosura Esse Esse ventinho Da janela Vai ver Ai Olha quantos passarinhos Ai gente Como Deus é maravilhoso Ele tá chegando Carregado Amor Tá carregado Tô de olho Você ia pegar Uma coisinha só Olha esse rabo Você ia pegar Uma coisinha só E tá ali carregado Que não consegue nem caminhar É alface É alface Nem tem alface lá É alface e maçã Alface e maçã Até refrito pegou Amor Eu tô de olho É que eu fiz uma coisa Tira esse chinelo meu Uma coisa que me deu vontade Quando eu era Criança Ó Tem que fazer igual Nossos vizinhos Ó Deixar o chinelo ali fora Amor A gente pode deixar Aqui no cantinho Não precisa vir pra dentro Com esses negócios sujos Mas olha só Henrique Eu fiz café Pensando que ele ia me acompanhar E ele já trouxe o refri Né Porque tá viciadinho Ultimamente E comprou essa torta Porque diz ele Que tava na promoção Negrinho e branquinho E comprou merengue Por quê amor? Merengue? Não é merengue? É merengue Mas tem gente que chama Que é suspiro, né? É, mas aqui é merengue Tá E aí tu disse que Quando eu era criança Eu comia muito merengue E refrigerante Aí tu quer matar A vontade de criança E olha que cafezinho da tarde Mais delícia Pelo amor de Deus Que Deus abençoe Na sua vida Meu Deus do céu Como nós somos maravilhosos Amor Perfeitos Pra ter Ibençoados por Deus Por ter tanta coisinha Gostosa pra comer Mas a gente tá exagerando Né, meu filho? A gente tá exagerando Ultimamente Nunca tive Nunca Nunca teve Agora tomou Bem Bem desculpa Seu vovô Parece Aposentado Essa é verdade Essa eu não vou Parabéns pra você Isso é verdade Assim, ó Pra ter boa Nessa data Querida Uh Vem, meu filho Cadê o Nick? Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Anos De vida Vem soprar velhinha Amor É big É big Vem soprar Com banheiro aberto Sobra aqui Um, dois Calma Calma Sobra pra junto Um, dois, três Vamos realizar Um desejo Faz um desejo Um, dois, três E já Na cozinha Na cozinha Uma pra evitar Aquele esforço De levantar o braço Tudo mais Então como o Henrique Ontem ele fez pra gente Um arroz com frango E O que que é Esse temperinho Que tu colocou Amor Que é um laranjinha Defumada A páprica E acabou sobrando Então eu pensei Como que tá feito Isso daqui Sabia que eu não gosto De desperdiçar comida, né Então eu vou fazer aqui Eu vou colocar no refratário Uma camadinha de arroz Uma camadinha de queijo Outra camada de milho E vou levar pro forno E a gente vai comer Um arrozinho de forno Que aí não vai nada fora E a gente reinventa o arroz, né Sem desperdício nenhum Só que a única lata de milho Que eu tenho É essa daqui Que não é aquela boa Essa aqui tipo É cheia de conservante Mas aquela boa A gente não tem mais E como nós não estamos Saindo sempre assim Pra fazer compra, né Na verdade tem que Pra fazer compra do mês Rancho, pesadão Eu não tô fazendo Então eu vou usar Essa que tem aqui em casa mesmo Ai, ai Queria estar indo no mercado Fazer Ai, sabe que eu amo Passear no mercado E tem me feito falta Tem três Duas semanas Três semanas Que a gente não vai Tem evitado Saindo de casa, né Vou usar hoje Pela primeira vez Esse molho de tomate Que a mãe fez Tu lembra que eu mostrei Pra vocês Que ela tava toda orgulhosa Que tinha dado Muito tomate Lá no sítio E eles fizeram Esse molhinho de tomate Que ela disse Que dá pra deixar guardado Por uns anos, né Então eu abri O primeiro potinho Que ela me deu E já coloquei aqui embaixo Olha o tanto Que isso aqui é gostoso O cheiro, gente É muito gostoso E tá Mais grossinho, ó Ai, gente Que delícia Coisinha de mãe, né Vou colocar aqui Vou colocar o arroz por cima Amei a textura E olha que rapidão Meu arrozinho tá aqui A saladinha tá aqui Coloquei uma mesa posta Tu acredita que eu comprei Esse negocinho aqui Pra colocar Panela, né Quente em cima Eu nunca usei Sempre deixei lá do lado Dos temperinhos Vocês devem ter visto Lá do lado dos temperos Só isso Nunca usei assim na mesa Mas essa aqui é a nossa Mesa de hoje Consegue, amor Pra usar a sua aula Pra ver comer Nosso jantar tá pronto Ai, eu amo rosa, sim Fica lindo, né, amor? Rosa e branco Tá lindo Bom dia Bom dia Bom dia, gente Hoje já é outro dia Tô aqui com a toalha na mão Porque acabei de tomar um banho Mesa do café já tá aqui Pera que eu vou te mostrar Pera que eu vou te mostrar Mesa do café da manhã Tu lembra que num vídeo Eu disse assim Nossa, faz tanto tempo Que a gente não tomou Café da manhã assim De mesa posta Que tava sem tempo Então hoje eu vou parar aqui Pra tomar um café bem delicioso Com o Henrique Ontem eu não finalizei o vídeo Porque a gente acabou Dormindo mais cedo Deitamos lá Ai, deu, sabe? Então eu vim aqui Finalizar o vídeo com vocês Mandar um super beijo Obrigada por assistir o vídeo E a gente vai curtir aqui, ó Nosso cafezinho da manhã Meu amor Tu viu como tá lindo, amor? Olha aqui Tu nem viu? Olha como tá bonito Com o bolo que a gente comprou ontem Com as coisinhas que a gente comprou ontem Tudo lindo e decorado Um beijo Amo vocês Até amanhã Tchau Tchau Tchau